Oi meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E como vocês viram aí no título, hoje a gente vai fazer aqueles testes caseiros para descobrir o sexo do bebê. A gente acredita nisso? Não acredita. Só para vocês terem uma noção, desde quando eu anunciei a gravidez, no meu Instagram só rola esse tipo de assunto, de fulano que fez tal simpatia e deu certo, e funciona, e pelo formato da barriga, e por isso e por aquilo. Então hoje a gente vai fazer, eu separei algumas, com as coisas que a gente tem em casa, e a gente vai estar fazendo, beleza? Mas antes eu vou deixar aqui na tela print de resultados meus, trabalhando sem sair da minha casa. E como eu sei que tem muitas mães que me acompanham, que também sonham em conquistar essa liberdade financeira, trabalhando no conforto do seu lar, do lado dos filhos, e ganhando muito dinheiro através da internet, essa é a oportunidade perfeita. Se você se interessa em trabalhar sem aparecer, sem precisar ter seguidores, clique no primeiro link da descrição, que eu vou te explicar tudinho como que funciona e como você pode começar ainda hoje. Não sabemos o sexo do bebê ainda, vamos ver depois que a gente descobrir se isso aqui vai funcionar ou não. Já fiz a sexagem fetal, e o chá vai ser essa semana ainda, o chá revelação. Então, ao decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês o dia que vai sair o vídeo aqui, e pra vocês já ficarem aí ansiosos e esperando. Então a gente vai fazer essa brincadeira e depois a gente vai confirmar se funciona ou não funciona, tá? A gente tá muito ansioso pra saber qual é o sexo do bebê, mas é isso, vamos começar. Gente, eu pesquisei, tem vários, 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 cada site mostra um, então eu fui pegando de acordo com o que a gente tinha. A primeira é aquela mais conhecida do garfo e da colher. Eu vou pegar um garfo e uma colher e vou sair daqui da sala, e o Maicon vai colocar embaixo o garfo e a almofada em cima, depois a colher e a almofada em cima, e eu vou sentar. Na que eu sentar, a gente vai descobrir qual é. O garfo é menino e a colher é menina. Então eu vou lá buscar o garfo e ele vai botar aí pra vocês. Você coloca um e bota no palco. Corta a minha cabeça. Botei. Eu acho que eu vou na almofada que eu mais gosto. Tá bem. Tá ok? Menina! Deu menina, gente. Vamos, gente. A próxima é a da ultrassom. Essa daqui fala que precisa ser feita com a ultra de seis semanas. Só que a primeira ultrassom que a gente fez, eu tava com sete, né? Sete semanas. Eu não sei se funciona, mas vamos fazer. Aqui fala que se o bebê estiver do lado esquerdo, é uma menina. E se estiver do lado direito, é um menino. Eu nem lembro mais. Eu vou pegar lá a ultrassom e eu vou deixar aí na tela mostrando a imagem que a gente pegou de referência. Eu vou depois tirar uma foto da minha ultrassom e botar aí pra vocês verem, tá? O que você quer lá com ele? Não dá saber, meu irmão. Você lavou? O que você acha, menina? Vamos lá. É só isso? Se estiver do lado... Só isso aí. Cadê meu... Meu celular. Se estiver do lado esquerdo, é menina. Do direito, é menina. Ai, gente. Estou toda confundindo com o direito e esquerdo. Direito, direito é esse. Pelo que a gente viu, tá no esquerdo e deu menina. Então, ponto pra menina. Dois a zero pra menina. Agora... Ah, mas que eu até hoje tenho que colocar, tô olhando. Ai, meu Deus. A próxima, gente, é o do corpo útil. Que, no caso, vai descobrir pelo ovário que foi ovulado. Ou, no caso, o ovário que ovulou. Se foi o ovário esquerdo, é uma menina. E se foi o ovário direito, é o menino. Olha aí. Qual foi o meu ovário ovulado? Ovário esquerdo. Não, então se eu ovulei no ovário esquerdo, então o bebê tá no direito. Por quê? Porque eu lembro que o bebê tava do lado oposto do ovário. Não tem corpo? Claro que tem. O bebê fica do lado com o que tem. Ai, gente, que confusão. Eu acho que, então... Aqui, ó. Comentário se o corpo útil no ovário esquerdo. Ai, tá vendo? Corpo útil no ovário esquerdo. Essa é a cena. É, aqui, ó. Esquerdo. Isso. Então, corpo útil, esquerdo, menina. Então, no caso, o anterior, o traçom, era menino. Deu menino. Porque eu lembro que o bebê tava de um lado e o ovário tava do outro. É, gente. Dois pontos pra menina e um pra menina. Bom, tem as mais conhecidas, que é aquela da agulha na mão. Se ela girar, é menina. Se ela for pra frente e pra trás, é menino. E a da aliança na barriga. Mas a gente não tem linha e nem agulha. Então, vai dar pra fazer. Tem essa daqui, que é pela idade dos pais. Como funciona? Basta somar a idade da mãe com a idade do pai e depois subtrair. E depois subtrair um. Se o resultado for um número par, é menino. Se for o número ímpar, é menina. Tá. Vamos somar a minha idade e a dele. Dezoito mais dezenove dá trinta e sete menos um, trinta e seis. Se o resultado for par, é menino. Trinta e seis é par. Então, deu menino. Tá dois a dois, então. Próximo é pelo nome dos pais. Como funciona? Some a quantidade de letras do nome do pai e da mãe. Se o resultado for ímpar, será uma menininha. Se o resultado for par, será um menininho. Então, teu nome tem quantas letras? Seis. A minha também tem seis. Doze. Doze, pá. Menino! Gente! Três. Três a dois, menino. Vai. A próxima é no queixo. Como funciona? É só apertar o seu queixo. Essa é velha. Essa é velha. E reparar no que acontece. Se formar uma espécie de fenda, é uma menina. Se não aparecer nada, é menino. No caso, se aparecer aquele tracinho no meio, né? Uma menina. Se não aparecer nada, é menina. Vamos lá, gente. Nada. Não aparece nada. Aperta aí, tu. Aperta no meu. Nada. Aperta no teu. Mas isso aí é muito estratégico. Porque, tipo, se eu... Se a pessoa botar a tabela aqui... Não, mas se eu pegar mais aqui pra trás, ó... É. Vai formar. Não tem nada. Enfim. Mas o que vale é o primeiro. Então, deu menino. Tá quatro. Quatro a dois. Menino tá ganhando. E por último... Acho que é o último. Pra gente finalizar. É o da tabela chinesa. Diz a lenda que essa tabela tem 700 anos e foi encontrada enterrada na tumba de uma família real chinesa. De acordo... De um lado, está o mês da concepção do bebê. Do outro lado, a idade lunar da mãe no momento da concepção. Para calcular, é só somar o número 1 à sua idade. Exemplo. Se você tem 30 anos, sua idade lunar é 31. Aí, basta cruzar os dados na tabela para descobrir se você espera um menino em azul ou uma menina em rosa. Daí, aqui tem a tabela. Só que, pra ficar mais fácil, eu vou vir em um site que já calcula. A gente só volta os dados e ele vai calcular. Pronto. Entrei aqui. Daí, aqui tá pedindo. Com que idade você engravidou? Olha. Com que idade você engravidou? Então, eu vou colocar aqui 18 anos. Qual o mês do seu aniversário? Maio. Em que mês você engravidou? Foi novembro, né? Uhum. Novembro. Você nasceu de nove meses ou prematuramente? De nove meses. Pronto. Daí, eu vou clicar aqui em calcular. Segundo a tabela chinesa, você vai ter uma menina. Então, ficou quanto? Quatro a três. Quatro a três. Menino ganhou. Então, pelas contas, né? Menino ganhou. E vai ser o menino. Pronto, gente. Agora, a gente vai esperar pelo chá revelação. Pra saber se realmente vai ser o menino. Ou se não funcionou com a gente. O vídeo que eu assisti. E algumas pessoas funcionaram. E tipo, o que ganhava realmente acertava. Tá? Então, domingo vai sair aqui, tá bom? O vídeo da revelação. Esse domingo agora vai sair o vídeo da revelação. No mesmo dia, assim que revelar. Eu edito rapidinho e jogo aqui pra vocês. Enfim, a gente vai editar e vai levar pra vocês no mesmo dia. Mas me segue no meu Instagram. Que é esse aqui que tá na tela. Porque lá vocês vão acompanhar tudo do chá revelação em tempo real. Tá certo? Um super beijo. Deixa like, se inscreve aí no canal. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O Mike parece um mudo. Não tem muita coisa pra falar. Do começo ao fim calado.